Despertei pra vida Conheci meu Senhor Tomei as rédeas da solidão Quando vi Que sem Ti tudo é pão O Teu amor é bem maior Que toda imensidão Mas contudo é capaz De morar no meu coração Coração A minha vida O Teu amor é bem maior Que toda imensidão Mas contudo é capaz De morar no meu coração Coração Só Teu amor me interessa É o caminho A resposta certa Só Teu amor me domina Pois o Senhor É a força Só Teu amor me interessa Só Teu amor me interessa Pois o Senhor É a força É a força